Essa luva, a proteção do peito e abdômen, e essa proteção para as pernas, para o genitário. E o chinai, a ideia é a gente atingir com essa parte do chinai. O chinai, esse formato dele simula a curvatura da espada, então a gente tenta atingir com essa parte, nas partes corretas da proteção. E o chinai, o chinai, o chinai, o chinai. O chinai, o chinai, o chinai, o chinai. O chinai, o chinai, o chinai. A gente treina tudo o que a gente vai aplicar no perdão. 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 A gente vai aplicar no perdão.